A Mãe de Deus vem à Terra e faz o último apelo à conversão. Em 1933, o Paroco e os habitantes de Mediogore erigiram uma cruz de concreto no Monte Krijevat, agora conhecido como Montanha da Cruz. Esta cruz foi construída em comemoração aos 19 séculos da morte e ressurreição de Jesus Cristo e também para pedir a Deus a proteção para o povo que cada ano sofria com os fortes temporais que provocavam grandes estragos nas plantações. Os habitantes de Mediogore dizem que agora, depois da construção da cruz, nunca mais perderam suas colheitas e como reconhecimento e gratidão a Deus, só colhem as uvas após a missa da festa da exaltação da Santa Cruz que em Mediogore é celebrada no alto desta montanha, no domingo, após a festa da Natividade de Nossa Senhora. Esta montanha agora é lugar de oração para milhares de peregrinos que sobem o monte meditando as estações da Via Sacra. Nas sextas-feiras, os fiéis sobem a montanha rezando a Via Sacra, dirigida por um sacerdote de Mediogore. Ao longo da subida, foram dispostos painéis em bronze para ajudar os fiéis na meditação das estações. A trilha, íngreme e estreita, foi alargada no decorrer dos anos, pelos pés dos milhões de peregrinos que sobem a montanha, muitos deles descalços. Em 30 de agosto de 1984, Nossa Senhora falou sobre a sua construção. Também a cruz do Monte Krijevats fazia parte dos planos de Deus. Quando vocês a construíram, particularmente neste dia, subam ao monte e rezem diante da cruz. Preciso da oração de vocês. Este monte é o lugar predileto para a contemplação e adoração da paixão de Jesus. Este monte é o calvário do santuário de Mediogore. Queridos filhos, nestes dias quero convidá-los a colocar a cruz no centro de tudo. Rezem em especial diante da cruz, da qual derivam grandes graças. Nestes dias façam em suas casas a consagração especial à cruz. Queridos filhos, renovem a oração diante da cruz. Queridos filhos, eu lhes concedo graças particulares e Jesus da cruz concede-lhes dons particulares. Acolham-nos e vivam-nos. Meditem a paixão de Jesus e unam-se a Ele na vida. Queridos filhos, nestes dias, enquanto vocês festejam a cruz, desejo que também para vocês a cruz torne-se alegria. De modo particular, rezem para poder aceitar a doença e o sofrimento com amor, como Jesus aceitou. Somente assim poderei com alegria dar-lhes graças e curas que Jesus me permite. Queridos filhos, sem oração não existe paz. Por isso, recomendo a vocês, rezem pela paz diante da cruz. Mateus Logo após este dia de tribulações, o sol escurecerá. A lua não terá mais claridade. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Adquira o filme completo. DVD Mediogone. Apressai a vossa conversão. Documentário 2. Acesse o nosso site. Dê o seu like. E se inscreva no nosso canal. canal YouTube Lina Luz Oficial. e o mais importante compartilhe. Música